Salve salve comunidade canavieira Estamos aqui iniciando mais um vídeo 3 de novembro de 2021 Carregamento de cana aqui na usina Petribur Engenho São Bernardo Localizado aqui na cidade de Paudalho Próximo ao santuário de São Severino do Ramos Olha a ferramenta sarada aí 33-44-2018 Ali está a ferramenta sendo finalizado o carrego Aquela ferramenta ali Isso é prata Tem um prata e um vermelho As coisas mais lindas do mundo Ali é o santuário de São Severino do Ramos Eu queria que muita gente aqui Esse canal pode ser que eu até conheça É bem conhecido aqui na nossa região de Pernambuco Ferramenta ali Operador da Bel batendo moinho Ali está o tratorzão de um dia O tratorista dando talento na ferramenta ali Tem que dar talento Porque a ferramenta aí é nova Aí é nova Aí é exigido com força aí Sabe né? Quando o veículo é novo O patrão exige bastante Mandar um abraço aí Mandar um abraço aí meu amigo Adeus aí Operador de Petribu A rapaziada de Petribu aí Vem se embora a ferramenta Vem se embora a ferramenta Um abraço a rapaziada que acompanha o canal da Comunidade Canaveiro aí Mais uma vez um abraço a meu amigo Ed Canaveiro E a rapaziada aí que quer ter um aluno salve aqui no canal Comente aí que Para mim sempre está mandado Positivo com o mandado Canaveiro Bora bora menino bom Beleza? Tenho até que comprar um celular melhor que meu celular Quando dá o zoom treme demais Prejudica até melhor Essa ferramenta aí 2020 Tem 2021 também O farol, o farol O farol, o farol Bota a pressão parceiro Gostinho Ferramenta afiada A gente vai dar muito pressão não Creio eu né Mas eu creio que ainda dá umas 19 Estando enrolada a cana aqui Vocês não estão entendendo não Gigantesca, embolada É isso aí Comunidade Canaveiro Tá lá o reboco Alguns cheios Outros para carregar E para finalizar o vídeo aqui Vou falar com um amigo Tratorista aqui Chicó aqui Representante aqui da usina Petribur Para ele mandar um alô aqui Um abraço Um abraço para a rapaziada aí de Petribur E aí meu amigo E aí meu amigo E aí meu amigo Chicó Manda um abraço para a rapaziada aí de Petribur Um abração para todos os Petribur aí Para a galera bonita de Petribur Rapaziada dos cantor Das pernas Carregadinho dos cantor Eu quero agradecer Eu quero agradecer a cada um de vocês aí Porque Sem ele não somos nada Tudo aqui A gente faz no nosso aqui Vamos entregar a Deus E para a gente E para a gente Para a gente E sempre entregar os amados E nós trabalhamos a Deus Nada, nada Desculpa Então agradecendo a Deus Primeiramente E a toda a base É o que a gente quer de tudo Abraço a todos Deus abençoe A cada um de vocês Abraço Chicó Prazer Vou botar seu vídeo aí no YouTube Comunidade Canavieira Mas cara tá no YouTube Obrigado Vou mostrar um pouquinho Do trator aí Para os rapaziada Vê O trator dá para trabalhar Bonzinho né Com os divas Olha rapaziada Cuidadozão aí Mostrou um pouco Da ferramenta aqui Aí é zero 2021 Pressão Comunidade Canavieira Chama no Pix